Angélica exibe seu corpo em dia de praia com Luciano Huck. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A apresentadora Angélica deixou os fãs impressionados ao mostrar toda sua beleza nas redes sociais, ao publicar uma série de fotos em que surge exibindo o corpo real com um biquíni cavado em uma praia paradisíaca. Dona de curvas poderosas, a esposa de Luciano Huck apareceu em um dos registros deitada de bumbum para cima enquanto relaxava e se refrescava no local com o cenário de tirar o fôlego. Para aliviar o calorão, ela também mostrou que o marido se jogou em um banho de piscina. Em sua conta no Instagram, a veterana ostentou sua silhueta sem retoques e deu um show de jovialidade com sua beleza conservada. Só com a roupa de banho, ela colocou para jogo seus pernões torneados e as curvas desenhadas. Um pouco de uma semana de amor, paz e gratidão, escreveu ela na legenda. Nos comentários, os fãs foram à loucura com o artista. Um corpo normal, parece natural, sem silicone, só definido. É o que me parece, disse uma admiradora. É impressionante o quanto você é verdadeira. Tão gente como a gente, admirável, comentou outra. Já uma terceira, ressaltou, perfeita demais essa mulher, gente do céu. O que vocês acharam das fotos postadas por Angélica e do corpo da gata? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!